Rapaziada, quando você chegar na rua de mamãe é sem saída, rapaziada. É a da rua Ivaria aqui, rapaziada, é um prédio bem grandão. Uma tuberosa cinquenta e nove. Agora eu vou falar aqui do coca. Eu botei. Botei, botei, rapidão. Botei, rapidão. Botei, rapidão. Tá ligado aí, rapaziada? Oi. Oi. É gigantesco. Tá ouvindo? Manda pra mim no lado, seu bravo. E o outro é roupa de rede? Não, mas isso aí você tira onda. Comprar uma corolinha na mercadoria pra chegar frio, mete um negócio na cabeça, uma penha na cara e não tem tudo certo. O Corinthians perdeu, rapaziada. Salve, salve, deixa eu ver, seu bravo. 1x0, 1x1, empate, 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 empatou. O jogo do Corinthians empatou. E aí, seu bravo? O Zena te marcou no Instagram aí, ó. Quem? O Zena. Cadê? Eu? Te chamou ele pro Zona, você fala. Cadê? Acho que eu já vou andando pra minha casa, meu irmão. Cancelado, cancelado. O que foi? Cancelado, rapaziada? Eu acho que me tomo cancelado, não sei, cuzão. Aumenta esse ar aí, viado. Já era, família. Por que você vazou meu endereço aí? Tô todo mundo reclamando. Você é chapa, né, viado? Eu também tenho esse ar, viado. Tô mandando o cu. Tá com frio? Viado, você também vazou meu, quem tá mandando até minha sécula aqui. Viado. Então, cuzão, mas é o seguinte, né, cuzão? É que nem você falou, né? Você tá suave e eu, cuzão. Entendeu? Imagina que eu tô tão suave assim. A galera sabe que horas eu saio. Eu tenho que sair todo dia pra eu ir, sabe pra onde? Colégio. E você? Blindado. O meu carro nem foi metendo. Você tem um ponto, seu bravo. Tá entendendo? Tá travado. Olha a cobra aqui, velho. Tudo bloqueado, cuzão. Ô, viado. Ô, o, 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 papo reto, viado. Ô, eu vou te bater, viado. Juro por Deus. Isso aí não se faz, não, viado. Eu vou te agredir, viado. Juro por Deus, viado. Aí, tá vendo, rapaz? Que brincadeira, sem graça. O moleque fica sacando da pistola aqui do meu lado, mano. Que dele. Irmão, eu vou te, eu vou te, eu vou te botar no problema. Ô, parceiro. Só tira a mão de mim, inseto, inseto. Pica o pé pra sua casa, vai. Do lado da sua casa. Já vai, pica o pé, vai. Desgraça de moleque do inseto. Puta que pariu, mano. Vai, 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 moleque do caralho. Vai pra sua casa, mano. Olha a cara desse inseto. Meu Deus do céu, viado. Pensei que tinha um Richard Muskin aqui do lado. Tinha que soltaram o Richard Muskin aqui do lado, velho. Que porra é essa, mano? Richard, as músicas, amigo dos bichos. Viado. Eu sou amigo da Nacunda. Que porra é essa, mano? Puta que pariu, mano. Moleque do caralho. Falei, pronto. Cadê a gaiola do Ibama aqui, cara? Vai, vai, moleque. Vai pra sua casa, porra. Minha, você vai me deixar ele andando, velho. Tira o meu chat. Tira a porra da mão, porra, daqui, porra, inseto. Essa mão que você pegou nessa cobra venenosa, velha, surra. Deixa eu já ir, meu, do chat. Sai, cara. Sai, porra. Sai, porra. Deixa eu já o chat. Tá todo mundo rindo. Não, minha mãe, eu gosto do chat. O chat gosta de mim, Leandro? O chat gosta. Mas você dá umas rameladas, né, pai? Você sabe. Mercado, né? Se for botar na balança... Deixa eu dirigir na QT Mercado. Não. Show, show, show. Deixa eu te gravar. Rapaz, eu vou gravar uma aula pra vocês, hein? E aí, seus brabos? E suas brabas. E suas brabas. Tá se esquecendo? E os brabões, será que tem? Tem os brabões aí? Os braboniudos? Caralho, que demora da porra, mano. E aí, boca. Oi. Irmão. Papo reto agora. Rapaz, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu moro ali, ó. Aonde você mora usando aquele ali? Aham. Pra não dar mistério, né, cara? Tá quente ou tá frio? Só que você sabe que na hora que eu parar o carro, eu já vou fazer assim, ó. Tchau, boca. É, é. O dia que você vai fazer isso, eu posso pesquisar sua casa aqui no Google. E elas por elas, amigão. Não temerei mal. 10 mil cairão à minha esquerda, mais 7 mil à minha direita. E eu serei? Não atingido. Não serei atingido. Por quê? Ô, viado, tu vai fazer muito nesse meio, viado? Não vou. Se você ficar de boa, viado, mas você já vai... É foda, né, viado? Ainda bem que eu tô de mudança. Pra onde? Belo Horizonte. E eu que vou me mudar pra Bahia, que eu tenho uma casa lá. Será mandar? Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, a bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida. Sua vida vale de alguma coisa, amor? Nada, minha vida vale de nada. Caralho, seu brabo. Se eu morri agora, e aí? Só mais um. Elas por elas. Para a boca, eu viro essa boca pra lá, cuzão. Ai, meu Deus, toca na minha mão. Não. Oxe, viado. Você não é meu parceiro, não é? Irmão, você é da hora, eu gosto de você, mas eu tenho muito tempo com você e enjoa. Caralho, viado. Tu falar isso, eu me deixo amargoado pra caralho. Eu vou dormir agora, imagina eu dormir pensando nisso. Pode pensar nisso aí, porque eu ia falar pra você, irmão. Quantas horas nós estamos juntos? Vai, desde de tarde. Já tem umas duas horas que eu estou agoniado. Olha a cara do tiririca. Ele é muito feio, né, viado? Me deixei que você contando um cara desse para fazer sua segurança, viado. Nossa, vazia a rua toda, viado. Fudeu. Eu vazia a rua toda, não é só eu que vou me fuder, não. Vou ter que vazar a tua agora. Eu vou me fuder sozinho. Oh, que louco você vazou a boca. Rapaziada, você não tem coragem de vir aqui na minha casa, não, né? Seu brabo. Ótimo. Por que você não levou a boca primeiro, mano? Ele mora aqui. Então, ele não vai fumar aí dentro? Olha aí, rapaziada. Fala comigo. Eu mandei esse prédio aí, ó. Bora entrar para dentro, seus brabos. Vamos deixar a boca ali. Atrás do negão ali, eu moro. Estou falando a verdade? Tem vários prédios aqui. Como a rapaziada vai sentar no coro, mora? Seu brabo, porque eu estou aqui. Eu juro para tu. Eu vou olhar a live depois se tiver a minha casa. Eu vou postar no Instagram. Rapaziada, daqui é a casa do mamão. Vou botar o endereço. Vou botar na minha bio do Insta, casa do mamão. Viado, eu moro com minha mãe e minhas primas. Tem que pensar nisso também. E o foda é que o muro é fácil de pular também, né? É, entendeu? Isso que é foda. Até eu pulo o muro. Olha o PCX que eu comprei aí, ó. É aonde, viado? É aqui? Não, vou até mentir. É aqui. Então. Vai quando a sua mãe já está doida. Calma, velho. Eu estou com medo daquela moto ali. Fecha o vídeo. Fecha o vídeo o quê? Medo da mal do quê? Não, deixa eu passar. Viado, aí fude, cara. Aí fude. Olha, vendendo pão, viado. Olha, deixa eu filmar o cigarro, mamão. Mamão, fica com Deus aí, amigão. Deus te abençoa. Com Deus, viu? Ah, não, as coisas do porta-bala. Já ia me esquecer. Você sabe que não. Eu vou pegar as coisas dele. Deixa ele aqui no carro. Mamão, fica à vontade. Deixa ele pegar. Ah, é. Tá bom. Deixa ele pegar. Fica aqui quietinho que ele vai pegar pra você e você ganha isso. Mamão, fica com Deus. Desculpa qualquer coisa. Valeu, negão. É nós. Tamo junto. Abre! Solta, viado. Solta o meu burro da sua cara. Solta. Abre, abre. Fica aqui em sete. Você vai ficar aqui, porra. Tá aberta essa desgraça. O que foi que você tá pegando aí? A chave, mano. Aqui, a chave aqui, ó. Peraí, boca. Peraí. Pô, cadê? Sério. Solta. Deixa eu sair do carro, véi. Aí, ó. Ah, tá. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Tem dejeitão, véi. Deixa eu sair do carro, isso é sério. Não. Não, você vai me desculpar. Não. Ó, a porta aberta. A porta aberta aí, porra. Fecha aí, caralho. Como é que solta? Fechou? Para de graça. Fica aqui, vai continuar. Eu não tô vazando não, inseto. Dá sua barriga pra baixo. Deixa eu ver. Aqui, caralho. Aí, ó. Peraí, se eu tô gravando, eu entendo, eu juro que eu vou vazando de semana, véi. Eu não tô. gravando não. Júri por Deus. Júri. Eu já jurei. Júri agora. Eu não vou gravar, porque eu sou sujeito homem, viado. Não vou. Pode ficar de boa, véi. Malmão, é nóis. A gente dá um salve, tá bom. Tamo junto. É nóis, me dá um salve não. É nóis, demorou. Obrigado, viu? Se precisamos de qualquer coisa, também dá um salve. Tamo juntão. Obrigado, que raiva desse moleque, véi. Tá foda, tá foda, véi. Não, mano, já tá vindo. Peraí que eu tô aqui. Bora, seu brabo. E aproveita pra fumar o cigarrinho de vocês aí, ó. É agora. Peraí, tem que entrar no Uber aí, mano. Calta um tom. O outro já entrou lá? Já. Vai entrar no Uber aí também. Calta um tom. Tá faltando alguma coisa, mano. Eu sinto como tá faltando alguma coisa. Faltando o que, viado? Carregador, mano. Tá faltando. Tá, o outro tá aqui, viado. Tá aqui o outro, viado. Tá aqui, viado. Aqui, isso aqui que você tá procurando? Não sei não, velho. Oxe, meu Deus do céu, que loucura, velho. É? O celular, velho. Ô, viado, eu tô gritando porque você tá aí e não fala, viado. Eu tô aqui. Não fala porque só eu quis ser onde que tá. Eu tô pensando que perdi, perdi. Porque você não tem responsabilidade. eu tenho. Só isso. Não é foda ouvir umas palhaças da 10, velho? Que eu não tenho responsabilidade e ele tem. Viado, juro por Deus, você perdeu 10 celulares mortos na sarjeta bêbada e eu não tenho responsabilidade. E daí? Você não tem responsabilidade do carregador antigo, então, o portátil, o outro. O branco? É. Vé, deixei na casa do John os caras pegam, velho, viado. Quantos carregam? Foda. O quê? Quantos? Já foi vários, já. Os caras pegam, mesmo. Não fala do meu celular. A minha blusa da Boss também, minha Hugo Boss é aquela blusa muito louca, já era. Deixei na, numa X6 preta um amigo nosso. Nunca mais vou ver, velho. É, roupa é assim. Puta que pariu. Se gosta, velho. Ai, cara, é foda. Puta que pariu. Pode meter macho, irmão. Tá chegando. Segura aqui, tira. Tá chegando, aliado? Tá, mano. Tem casa? Ah, vai filmar ainda. Lógico. Vou esperar você aqui, mas nós tá ligado, nós é nóis, né, mano? Seu brabo. Cadê, 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 cadê? Seu brabo, isso aí que você tá aí, é tudo ouro? Tudo prata banhada ou ouro? Prata banhada, ah, mas é top também. Mas todos foram feitos. Da hora. Bonitão. Eu, eu, ouro ouro tem umas correntinhas só lá, mas eu não briso muito não. O Joe também não gosta, né, velho? Ele não gosta de usar joia, não gosta de tatuagem. Ele só agora com o relógio. É, o relógio ele gosta. Mas também ele bota só um relógio o preço de um carro, né, velho? É, investimento. É? Por quê? Relógio é investimento, não cabe abaixar o valor. Ah, é? É igual ouro. E o bagulho... Não, não, sim, mas aí você desgasta o bagulho, vai passando o tempo, fica velho. Tem que ter de ser cuidado. É. Mas, o relógio é legal. Sabia ou não, velho, que relógio não baixava o preço? Tem relógio, por exemplo. Olha, 300. Se você entrar hoje... Aqui no meu Rolex, é... réplica, abaixa o preço? Mas se você entrar na Rolex hoje, você não compra o relógio. Você encomenda o relógio. Ah, é? Não tem stop. Igual o carro. A P é a mesma coisa. Caralho, não tem stop. Você entra numa fila, e dependendo de como for ainda, os caras nem abrem ordem pra você comprar. Por isso que é o valor alto. Os caras é malandro, filho. É valor mesmo, não é preço, é valor agregado ao produto. Tem relógio, aí você tem duas opções de comprar relógio. Você espera a sua vez na fila ou compra na mão do revendedor mais caro. Os caras é emocionais. Compra na mão do revendedor mais caro. Uma coisa eu não sei, se você chegar na concessionária tem o seu carro, tem esse carro, o que você quer sair com ele hoje? Se o cara montar 10 mil, em uma estima, você vai cargar. É verdade. Mas que certo. O que é, família? Os caras estão falando que eu sou o Tigas. Tá bonito, hein? O que? O zero, o zero, o ponto que eu fui por hoje. E hoje? Tá lindo, agora o Mr. Binho, o azulzinho, você estourou. O Mr. Binho. buscar ali, né? Por favor, mano. Gera muito conteúdo naquele carro, mano. Puta que eu pariu, eu dei muita risada. Eu dou muita risada, mano. Carro lindo. Mano, mas ele é feito de lata, aquela desgraça. Mano, você não viu gritando quando o John te ligou? Eu tava com ele ontem. Mano, aquele carro, parece que você comprou no Shopee e o bagulho não tem placa, mano. Parça, ali, se eu fizer uma curva muito fechada, capota o bagulho, juro por você, é mal perigo, vai ser mal, vai ser eu ou sou, velho. É nada, mas é na manhã. É, então, ele vai só até 60 por hora, tá ligado? É elétrico, é elétrico. É. E tipo assim, velho, se der uma bica muito forte nele, vira ele. É leve. Duas pessoas viram ele. Ele não tem placa, velho. Ele não tem placa no carro? Não. Caralho, mano, que foda. é de condomínio. Caralho, foda, eu nunca tinha visto, Vai cair quatro pessoas, mas se pegar uma subida, já não sobe mais. É foda. Imagina, você indo pra praia colocando ele na carretinha, pra tirar a aula. Não, eu vou ir pra praia com ele andando na rua. Você nem pode. Posso. Pode não? Eu posso. Por que que eu posso? Porque eu sou louco. Entendeu? Entendeu? Não chega nunca. Valeu, tá aí, Deus me ama, porque ele tá aqui do lado. Tá arrumado, eu quero ir embora, eu tô trabalhando pra fazer aí. Oxi. Mota ali. Tá perguntinha. Ok. Desmutei. Desmutei. Irmão, por Deus, estamos juntos. Fala, irmão, obrigado, Deus, a satisfação é você. Satisfaliado. Valeu. E aí, Tire, seu brabo. E aí, como que foi? Você tem? Hã? Você divertiu, homem, não? O que falta pra melhorar? Viado, eu agoniado, viado, pra cagar, viado. Você fez ele esperar ele chegar o Uber dele, viado. É certo, é certo, viado, mas eu tô agoniado pra cagar. O cu tá trancado aqui, cara. Que raiva eu tenho de você, Tire, puta que pariu. Mas vai passar dessa vez que o cara é gente boa pra caralho. Meu Deus do céu. Puta que pariu, mano. Eu louco pra cagar. Se pôr no lugar do cara. Não, tá certo, eu entendo, entendeu? Eu sei que eu fiz o certo, não tá errado. Mas eu tava louco pra cagar. Como que ia chegar no cara? Irmão, vai logo aí que eu quero cagar. É foda, viado. Mas às vezes a gente não manda no nosso corpo. Nem no coração, nem no rabo. Pronto? Você tem Waze aí? Não. Então eu não sei ir embora. Porque você não sabe memorizar caminho. Você sabe ir embora? Pode ir reto aí pra ver. Deixa eu ver a rua aqui, que eu já amei que eu me encontro. Fodeu. Fica tranquilo, pai. Eu já acho que eu me encontrei. Esse pau é o centro. Ah, no final desse tá rua, a direita. Ou a esquerda. Esquerda. Brás é reto, centro reto, marginal tinha que ter direto. Tu é reto então. Brás e centro reto. É, não é reto mesmo. É, tu choquei. É reto e virava a direita e fazia o mesmo contorninho assim. Direita agora. Hã? Direita. Ah, com certeza, tira. Com certeza. Brás e centro. Vai ter a ponte aqui na direita, aí você pega, cai na ponta. O ponte já vai caixar a nossa linha. Ah é, Tiri? Olha lá. Caralho, velho. Tem com toda a visão, Tiri? Tá lógico. Ah, safadinho, você tá lá. Você tá escondido aqui? Ele tá escondido aqui. Eu não sabia, do lado. É, o buquinho se esconde aqui. Direita aqui, seu bravo? Não, lá na outra só. Nem nessa, nem na outra, eu acho que é. Deixa eu ver se é nessa. Acho que eu sou lá na outra, lá. É nessa aqui, essa linha direita. É. Vila pro dente, Mas você fica travado, Sassu. Ah. Pegou a visão aí? E eu falei o que pra você? Irmão, você tá sem cinto, Tiri. Vamos colocar? Desculpa, mano. Sabia não, velho. Primeira vez que eu tô indo na frente do carro, né, velho? Desde quando você pegou ele de tarde. O bagulho tá milhão, família, live pesada agora. E o chat, gostou da live hoje? Quero ver não ter gostado. Irmão, como que vai fazer? Tipo, você tem que se trocar ou tem que cagar? E nós vai pro TBT mesmo ou não? Você que sabe. Eu tô doido, mano, eu tô doido e querendo, viado. Mano, mas aí vai ser foda, porque é o seguinte, você vai ter que fazer um esquema pra você, mano, pra eles empagar os bagulhos, porque você não vai ficar travando a live direto, né? Isso que é foda. E se eu te mandasse um pix em alguma conta sua? Não, eu preciso só entrar no meu aplicativo e desbloquear, porque é... é só trava de sequência. E eu não tenho roupa na sua casa, eu preciso em casa, de qualquer jeito. Tem que ir na sua casa? Tem que ir na sua casa? Só que eu não posso, é tipo, dirigir com a live na mão, tá ligado? Por isso que tem o... 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 O ching-teg. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um banho de 5 segundos, de 5 minutos em casa. Você vai tomar um bagulho, você vai cagar, você vai tomar seu banho, pá, você vai se trocar. Vou ficar lá embaixo, esperando você, beleza? Vou estar instalando o bagulho aqui já, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha aqui, eu vou instalar o bagulho aqui pra você fazer a live. Não vai dar certo, irmão, vou ter que fechar a live um pouquinho pra resolver esse BO e abro de novo, viado, é o certo. É porque eu não tô com a chave de casa aqui, senão você já me deixava em casa. Não tem como, viado, fazer esse trâmbito todo com a live ligada, infelizmente. Sim, lógico. Eu vou fechar e abro daqui meia hora. Se eu falar pra você que essa coisinha aí, ó, que tá na sua frente, é um gerador. E ele pesa no mínimo, no mínimo, umas 40 toneladas. Você acredita em mim? Acredito. Porque ele está no pranchão. Que pranchão? Isso se chama pranchão. E é escoltado, porque é peso. E não tenta passar do lado, que sabe por aí. Tá parecendo uma prancha mesmo. Você cai em cima de nós. O garoto tá com o pneu furado ali, um ali, tá vendo? É, meu irmão, esse aí. Mora, agora eles param. Hã? Ele param, ele não pode vir com a tomba, não. Estourando o pneu desse aí, não toma. Véu, mas tá estourado o pneu ali, tá vendo? Tá toita de peso. Véu, tem uma polícia atrás de mim, é isso mesmo? Tem. Oxe, do neio, tem um tamanho de bagulho. Pesado. É uma polícia ali, viado? Vem aí, pra trás. Ó, bom, assim. Ó, tá. Aí, sempre tem que andar com o C&T, eles batem, eles ficam otando. Ah, que é pesado. É pior, trabalhar com essas coisas, Você trabalha, eu tirei, pra quem não sabe, família, trabalha, trabalhava, né, quem não gosta de trabalhar mais. Com esses bagulho de máquinas, essas paradas, máquinas industriais. Por isso que tem, é um mutante. Ele ficava fazendo peso pra, pras máquinas andarem no chão. Empurrar as máquinas, nas rodinhas e tal. Por isso que ele consegue, que horas são? Uma hora da manhã. Já, nós temos que ser rápido, se não já era, qual é que é, eu vou ver. Pai, cinco minutos em casa, te falo pra vocês. E eu, trinta, você sabe que eu cagando, você sabe, né? Se eu conseguisse falar, mas... E eu, então eu não vou ir com o rabão sujo, eu vou querer jogar lá no corpo. É, longe também. Colocar um tênis, pra bermuda, que eu não vou de calça, nem fodendo. Nossa, nem fodendo, que eu vou de calça também. no calor da porra desse. Velho, só um gizinho, tá correto, velho. Nossa. Só um gizinho, parça. E você? E você, senhora? mas eu não, eu não bebi muito não. Olha, só uma dozinha, uma de whisky, velho. Você vai ver. Tiririca, você tem coragem? Por quê? Na sua cara? Isso, garoto. Então, rapaziada, vamos combinar com a rapaziada aí. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, tem quantas pessoas na live? 6 mil pessoas. É nada. Tem. 5 mil, 880. Chat, o bagulho é o seguinte, vamos combinar direitinho agora, sem massagem. Eu vou fazer um rolezinho hoje, eu vou abrir a live pra vocês, certo? Fazer um role da horinha, ali, a gente vai ver. A gente vai ser lá mesmo que a gente vai. E tá ligado, de acordo, o rolezinho, pá, eu e o Tiririca, vou chamar umas gatinhas, pá, boa, boa. Vai ser reserva, vai ser da hora. Só que, eu vou precisar desligar um pouco a live, beleza? E já deixar o celular carregando. E já vou deixar carregando o celular, pra ficar tudo de acordo, carregando esses carregadorzinhos aqui, portátil. É, mano, vou fechar a live por uns 40 minutos, no máximo. 40 minutinhos. Fechou? Que é o tempo de eu dar uma cagada, tomar um banho, tá ligado. Família, mas você tá falando a verdade, se você não acreditar, não, pode acreditar, acredita, mano, tu fala pros seres. Entendeu? Se ele dormir, eu vou zoar ele, se ele dormir. Não vou, eu não vou lá melhor que vocês, não, se eu não fosse, viado, eu falava logo. Não tem pra que eu mentir, entendeu? Quantas horas metas de live? Nessa aqui, foi três horas quase. Mas teve outra de três, outra de... Outra de três, outra de duas, meia hora, uma hora. É que eu abri a live no cabeleireiro, que hora que era? Cheira de tarde, já deu umas boas só. Era três e porra. É isso mesmo. Mas você abriu live na sua casa, já indo pro cabeleireiro? Já é uma hora da manhã, mas eu tô fudendo. Mas eu tô fudendo. A verdade tem que ser dita, né? É só contar, daqui a pouco eu tô chegando na casa dele, antes de chegar na casa dele, eu vou desligar a live, isso já fica ligeiro. É só contar, 40, 50 minutos depois, que eu já vou estar aí, filho. Que eu já vou estar... É o seguinte, parceiro, fica ligeiro aí na Twitch, parceiro, que eu não vou ficar avisando em... Não, eu acho que eu vou fazer um Instagramzinho, um Storyzinho. É, qualquer coisa eu posso não ver também. É isso, mas fica ligeiro na Twitch, que eu vou abrir em boa, boa. E outro, eu não vou mentir pra vocês, deixar vocês esperando, cara. Se não, eu falava, não, vai dormir, rapaziada, eu não vou fazer visão. Viu a visão? Tire que você vai lá na sua casa, você desce, né? Pra mim? É. Contramão da puta. Contramão nada, piado. Piado, eu vou ter que ir na sua casa, pegar minha chave pra mim, casa tomar banho, pra mim voltar andando, pra mim suar. Ah, então você vai, então você vai andando e eu te busco lá. Demorou, eu vou andando, rapaziada. Porque aí eu vou, viadrão, entrar em casa, eu já vou estar ligado, dar aquela descarregada, parceiro. Também é um momento de paz, eu vou ver o Instagram, entendeu? Fabílio, vocês já podem, bom, vai descansando já um pouquinho, que nós já estamos chegando, falta cinco minutos pra chegar na casa do Mau Mau. Vai colocando, coloca o despertador aí, velho. Coloca o despertador. Daqui cinquenta minutos, no máximo, nós já estamos trocados, já indo pro bagulho. E eu botando full dentro. Será que hoje eu não ensino a mente, pelo menos um beijinho na boca, alguma coisinha? Nossa, eu queria dar um beijo careca, velho. Nossa, papai. Tiririca, eu vou falar pra você, hoje tá propício pra dar uns beijinhos, viu? Não vou mentir pra você. Sabia dessa? Mas viado, eu tô muito feio com esse cabelo. Tô parecendo o Godwin's, velho. Irmão, mas é assim que as mulheres gostam, de cara exótica, viado. Hoje em dia as mulheres não querem mais saber de homem bonito. Mulher que é mulher mesmo, só gosta de homem feio, viado. Osão, quando você voltar do Carlinhos Mar, já tô na academia, viado. Pode ver as mulheres bonitas aí, só quer saber de homem feio, homem bonito, homem bonito. É que homem bonito faz muita merda, né, pai? É, homem bonito pega muita mulher, parça, não tem como. E os feios, os feios é fiel, é o parça. Fala por reto. Agora tem os feios que se acham, aí não pode também, mulherada, fica ligeira, nos feios que se acham. Tem os feios que se acham, o gumbunitão, o pegadorzão aí, coé, coé, filha. Esses são os piores, os insetos. O cara que tem que ser raiz, eu sou feio, certo? Gordão. Mas é o seguinte, faço completo, dou valor no teu como, entendeu? E aí? Vou te valorizar, vou te respeitar. Cara, esse carregador é bom, tá 60%. Boa, boa. Com a live ligada, você tá falando, quem sou eu pra duvidar de você? Ainda bem que você é bonito, e eu sou feio. Certeiro ou não, parça, não se faz completinho, carteiro ou não. Entendeu? Na verdade tem que ser dito, tira-tira. Pô, só não sei se tá aberta a porta lá. Família, vou nessa, hein? Vou fechar. Tchau, falou família, 50 minutos aí, tamo de novo. Tchau. 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 Tchau.